Olá pessoal mais um vídeo de Glenn Mecânico, estou aqui com uma revisão de um Ford K novo 1.5 ano 2018, estou substituindo também o filtro de combustível, só que para eu ter remoção do filtro de combustível aqui ó, é o gargalo, o gargalo do onde que a gente coloca o combustível, tem que soltar ele ó, soltar aqui ó, esse parafuso tá, é uma TOC 30, vamos aqui para baixo, vamos aqui para baixo, e aqui também ó, soltar uma TOC 30 que vai aqui tá, e soltar duas mangueiras de alimentação do tanque como falei, chama de gargalo né, para você ter acesso aqui ao filtro de combustível, o filtro de combustível fica aqui atrás ó, mas é uma manutenção que deveria ser o serviço mais rápido para fazer, mas bem que a gente cobra uma, vamos dizer, 60 conto para substituir o filtro de combustível, o proprietário acha caro, mas só você ter acesso ao filtro de combustível, você tem que tirar isso aqui deixando folgado, e você usa uma chave 8 para remoção aqui do filtro, aqui na abraçadeira do filtro ó, 8 não, uma chave 7, vamos aqui, vou pegar aqui direito, ok pessoal, é um canhão de 7mm, você tem o acesso por aqui ó, você soltando ele ó, olha pessoal, só com uma canhão de 7mm você solta aqui o filtro ó, depois que você soltou a abraçadeira, não é, você, essa abraçadeira, esse suportinho do filtro você joga para cá, aí você puxa o filtro ó, e vai ficar pendurado aqui, você vai tirar essas, essas travas aqui ó, o filtro novo agora está aqui, está aqui o filtro original, que eu vejo muito, que passa desprezibido, as pessoas não trocam, acham porque não encontram ou não querem mexer, não querem mexer aqui ó, tá, aí deixa passar, mas como é uma revisão, pediu para ser substituído os filtros, estou trocando aqui ó, e eu sempre eu vejo que é os filtros, esse carro está com 50, 55 mil ó, o filtro original, provavelmente já foi trocado em revisão né, e provavelmente também não foi trocado né, como eu falei, às vezes as pessoas não sabem onde que é, também não pergunta, não pergunta por informação nenhuma e deixa sem trocar, tá, aqui pessoal, agora eu faço o procedimento de montagem do inverso e vai dar tudo certo, aí fica aí a dica do degree mecânico, revisão do Ford K novo, é, substituição de filtro de combustível, tá bom pessoal, mais um vídeo de degree mecânico, um abraço,